Oi galera da Caras, tudo bem? Um beijo gostoso para todos vocês. Eu estou aqui, rodeada de atletas e agora atletas que fazem parte da família Espaço Laser. E eu vou contar para vocês como é que foi a vontade, a iniciativa. Não partiu de mim, infelizmente, não foi. Não que eu não quisesse ou não gostasse da ideia, mas é porque a gente fica tão envolvido com o fato de mais uma clínica abre outra ali, o que a gente vai fazer para melhorar aquilo ali, bababababá. Mas tem uma história atrás disso tudo. O nosso sócio, quer dizer, o meu sócio, o Paulo, ele é pai do Paulinho. E o Paulinho, que é atleta de esgrima, ele precisava muito ter apoios como vários atletas precisam. Então começou o Espaço Laser apoiando o Paulo e depois a vontade começou a crescer. Viu que quanto fez bem para a vida do Paulo, para a carreira do Paulo, que isso poderia expandir para outras pessoas. Só que a nossa vontade não para só em ajudar, e sim em agregar, em somar. A gente trazendo os atletas para o Espaço Laser, a gente está trazendo um público que a gente não consegue apenas com uma clínica abrindo e levando as pessoas que normalmente fazem depilação ou querem fazer depilação. A gente está abrindo uma janela, uma porta muito grande, que faz com que as pessoas vejam a possibilidade de fazer o bem-estar, a mudança na vida delas e não ter aquela imagem só de uma mulher, de uma dondoca que quer tirar os pelinhos, que não quer mais aqueles pelinhos no corpo. Então muitos atletas precisam de mais tempo para a sua profissão, para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu dia a dia, e toma-se muito tempo com alguns cuidados, seja cera que não é legal, seja raspar com aparelho que não é legal. E isso tudo a gente começou a pensar que poderia ser muito legal tê-los perto da gente. Tudo começou e a vontade foi crescendo e eu espero que essa vontade passe também para as pessoas, os empresários que estão vendo aí, que sintam vontade também de patrocinarem uns atletas no Brasil, que são várias modalidades e muitos atletas que precisam. E para a gente é uma honra tê-los, esses campeões, esses vitoriosos, essas pessoas que se superam diariamente para mostrar o seu trabalho e o seu talento junto com a gente e que tem tudo a ver com o que a gente acredita. Então, espaço laser e esporte agora estão tudo unidos, porque tem uma mesma filosofia, o melhor para a gente. Só o fato de nos ajudar a poder melhorar nosso esporte em outros países, dar esse apoio para poder viajar, equipamento, já é fundamental para poder evoluir esse negócio do esporte. Ter alguém para nos apoiar é muito bom, porque além de você dar esse resultado não só para você, você tem alguém que você pode dar esse resultado, você pode ser apoiado, como eu já falei, para viajar para lugares, eu acho incrível isso. Nossa, na hora que eu assinei lá o papel, eu falei, nossa, que incrível. Meu primeiro patrocínio, muito legal, vou começar a conseguir viajar, ganhar os equipamentos, fica muito melhor e muito mais fácil para poder dedicar o esporte mesmo. Eu ainda tenho 15 anos, então chegar nessas Olimpíadas, se chegar, muito bom, muito legal, mas vai ser um grande desafio, mas aí para 2024 é o grande foco para Paris e chegar nessas Olimpíadas, conseguir chegar no Mundial também, estar entre os destaques aí. Desde pequenininho eu assisti a coisa dela e tal, vi o DVD, e quando ela entrou eu falei, nossa, que legal essa oportunidade de trabalhar junto e ser apoiado. É muito importante para a gente, atleta, ter esse patrocínio, ajuda muito a gente, estimula a gente a praticar mais o esporte, a batalhar mais para ganhar, porque a gente sabe que tem alguém acreditando na gente, e isso é muito importante para o atleta. E hoje estão valorizando mais o esporte no Brasil, e com a Espaço Laser também, está ajudando bastante. Eles acolheram a gente como uma família, né? Isso é muito legal, que não é só um patrocínio lá te ajudando, É uma família reunida, que te ajuda em todas as ocasiões, e é muito importante para a gente. No começo eu não sabia que a Xuxa fazia parte disso, e meu pai falou que a Espaço Laser estava interessada, né? A me patrocinar, e eu fiquei muito feliz, porque é um resultado de muito esforço, e treino e trabalho que a gente fez, e a gente ficou muito feliz quando a gente recebe um patrocínio, né? Quando eu soube, eu fiquei muito contente, e aí a Xuxa postou no Instagram, e aí eu fui ver. Eu fiquei, assim, chocada, porque eu não sabia que ela fazia parte disso, e isso me deixou até mais feliz, assim, e eu, nossa, a Xuxa me conhece, sabe? Tipo, ela é muito reconhecida no Brasil, por causa do programa, né? E eu não sou da época, mas todo mundo fala e todo mundo conhece, e é muito bom fazer parte do Time X. Bem, galera, quero convidar todos vocês para começarem a assistir o Dance em Brasil, temporada 4, que vai começar logo, logo. Eu já gravei abertura, gravei algumas chamadas, e eu posso dizer para vocês que está muito legal. Os participantes com esse reality de superação, e com muita dança, e com muita emoção, muita choradeira, muitas alegrias, e eu acho que vocês vão curtir demais. Pela primeira vez, eu vou estar dividindo o palco com o Juno, ou seja, um ao vivo, eu e ele, ele e eu, com vocês.